Alô MTV, que beleza, vocês aí e eu daqui E aí Vem tanta gente diferente esperando pra festa começar Vocês daí, beleza, beleza, vocês de lá Enchendo os meus olhos daqui do Pau Há muito tempo estamos reclamando, o combo do país Mas agora não dá mais Só nos resta essa cogida em paz Só nos resta querer viver bem mais E o que me importa é que vocês agora possam estar Aqui Salve a vida, salve o amor Ele vem por ti Com esse clima Viva uma volta Explodindo a vida pra cima Chega no suim E vai dar o que falar Aqui tem gafieira Mas não pode se saltar Chega pra cá Chega no suim E vai dar o que falar Aqui tem gafieira Você pode se saltar Chega pra cá Oh 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 Vê o senhor da gente diferente esperando pra festa começar Você é daí Você é de lá Enche nos meus olhos daqui do palco Há muito tempo estamos reclamando o rumo do país Mas agora não dá mais Só nos resta essa condição em paz Só nos resta querer viver bem mais O que me importa é que você agora pode estar aqui Ou pode estar aqui Salve a vida, saiba o amor E vem comigo curtir esse clima Explodindo a vida pra cima Chega no swing Que vai dar o que falar Aqui tem gafieira Você pode se saltar Chega pra cá Chega no swing Que vai dar o que falar Aqui tem gafieira Você pode, 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 pode se saltar Chega no swing Que vai dar o que falar Aqui tem gafieira Você pode se saltar Chega pra cá Chega no swing Eu vou dar o que falar Aqui tem capinheira Você pode se soltar Chega pra cá Oh, 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 oh E você pode se soltar Amém. 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 Tum, tum, tej 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 3, 2, 4 industrial, e muita gente estava morrendo por causa disso, muitas mulheres desenganadas, foram parar na mão de picareta e acabou então, essa sessão que eu vou tocar, chama-se mania de peitão e não tem nada a ver com a prótese eu sou a favor da prótese eu acho que a prótese veio pra tirar uma pra levantar a mulher mas esse uso indiscriminado desse negócio cuidado com isso gente, cuidado com isso tem muito picareta, então de repente a chuchuca quer botar um negócio mais de pão e coisa e tal vê legal, vê legal com quem vai fazer então a música é uma crônica a respeito disso aí, mania de peitão vamos nessa aí ela tem um rebolar cor de mais sensual domina os olhos da gente com seu corpo escultural na praia é uma delícia é com sua cor de jambu deixa muita mulher calcada e tudo que é homem é babano a noite ela é uma estrela confusco o brilho da lua não há beleza na terra que se compare com a sua mas o que o povo desconhece é que esse tremendo ciclone moça da geração dos mil é a armação de silicone mania de peitão é a armação do silicone mania de peitão mania de peitão mania de peitão é a armação do silicone Ela tem o rebolado Corte é mais sensual Lumina os olhos da gente Com seu corpo escultural Na praia é uma delícia É como sua cor de jambu Deixa muita mulher empalcada E tudo que é homem A noite ela é uma estrela O fisco brilho da lua Não há beleza na terra Que se compare com a sua Mas o que o povo desconhece É que esse tremendo ciclone Muda da geração 2000 É a mazã do silicone Mania de peitão Mania de peitão Mania de peitão É a mazã do silicone Mania de peitão Mania de peitão Mania de peitão É a mazã do silicone Mania de peitão Mania de peitão Mania de peitão É a maçã do seditão Se for ver Mania de peitão Mania de peitão Mania de peitão É a maçã do seditão Se for ver A CIDADE NO BRASIL A sinicórdia, 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 a sinicórdia. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque não podia passar Sem tocar Os sambas Que eu gosto, então vamos tocar um pouquinho de samba Que eu acho que aqui também todo mundo gosta de samba Então vamos tocar um pouco de samba Samba no puro No puro suco Então meu pai Tudo certo aí, pretinho Só puxar, pode puxar a bocada O Chico falou E a Rita levou O sorriso dele, o assunto Eu sofri, se eu sofrer Mas pergunto Se o meu ele ia aguentar A quem tanto queria o presunto Tem meu corpo morrendo de amar Onde havia o horizonte defunto Pois o sol vai brilhar O Chico falou O Chico falou E a Rita levou O sorriso dele, o assunto Eu sofri, se eu sofrer Mas pergunto Se o meu ele ia aguentar A quem tanto queria o presunto Tem meu corpo morrendo de amar Onde havia o horizonte defunto Onde o sol vai brilhar Um instante eu tirei Suas mãos lá no tanque Presentei Máquina de lavar Contratei pra passar Dona Sebastiana Desse demônio pro lado O esforço que eu fiz Para dentro da rua E até Carmanji Seria final feliz Na África do Sul Acontece o Chico Você fez milícia Que a Rita levou Que era de direito Acontece que a Dora Aceitou direito Levou tudo que eu Já iria lhe dar Se não deu pra formar Um conjunto O meu som Não podia dançar Se não deu pra gente Ficar junto É um lá outro cá Me dediquei Quem sabe diz Uma troca Um sonhete E um samba Canção Mas é que a danada Não tem coração Tem o que não? Tem não, tem não Sem mais e sem menos Resolve ir embora Me dediquei Uma troca Um sonhete E um samba Mas é que a danada Não tem coração Tem não, tem não Sem mais e sem menos Eu tô ouvindo e mora Mas é que até nada não tem coração Tem não, tem não Sem mais, sem menos resolve ir embora Beleza, bocado, senhor Obrigado, meu papai Disseram que o samba se perdeu Onde será que ele tá? Fala aí, gente, onde tá? Dizem que ele foi seguir adiante Sem consultar a ninguém Beleza? Pra entender o samba Você não precisa sair De onde está? O samba tá aí O samba tá aqui, beleza? Tá no sangue daquele que sabe sambar O samba tá aí O samba tá aí O samba tá Tá no sangue daquele que sabe sambar Falei, mas disseram Disseram que o samba se perdeu Onde será que ele tá? Dizem que ele foi seguindo adiante Sem consultar a ninguém Sem consultar a ninguém Pra entender o samba Você não precisa sair De onde está? O samba tá aí O samba tá Tá no sangue daquele que sabe sambar O samba tá aí O samba tá aí O samba tá Tá no sangue daquele que sabe sambar Tá no cacique de ambos No sovaco também tá Tá no pé da igreja da penha No trem da central Tá na praça voar Tá no frevo em Recife Nos estretes também tá Fez história na Bahia Desde até que nasceu lá O samba tá aí O samba tá Tá no sangue daquele que sabe sambar O samba tá aí O samba tá aí O samba tá Tá no sangue daquele que sabe sambar Quando desceu lá do morro, cumpade Ele desceu numa boa Manifestou emoção O samba andou de avião O samba andou de canoa O samba do tom sete Dami valente sabe como é O samba está na cabeça Na palma da mão E na sola do pé O samba tá aí O samba tá Tá no sangue daquele que sabe sambar O samba tá aí O samba tá aí O samba tá Tá no sangue daquele que sabe sambar Vou pedir pro São Jorge Guerreiro Que é meu madureiro pra me abençoar Tá no sangue daquele que sabe sambar Vou pro samba de noite e de dia E minha preta sabia antes de casar Tá no sangue daquele que sabe sambar O samba tá aí O sangue daquele 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 que sabe sambar O sangue daquele 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 que sabe sambar O sangue daquele 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 que sabe sambar O sangue daquele 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 que sabe sambar O sangue daquele 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 que sabe sambar O sangue daquele 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 que sabe sambar Rapaziada, rapaziada, sabe, de repente, cês tão podendo. Eu não quero sair, eu não quero sair, hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir. Veja aí, diz aí, eu não vou pro boteco, eu não quero sair, eu não quero sair, eu não. Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir, eu tô fora, compadre. Eu não vou pro boteco, hoje eu não peco, não fumo, não jogo sinuca, não pego no taco. Tem muita gente maluca me aburriando, enchendo meu saco, hoje eu tô de baracota. Vou ficar no barraco, o que não falta é da dor, pra me levar pro buraco. Eu não quero sair, eu não quero sair, hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir. Eu não vou pro boteco, eu não quero sair, eu não quero sair, eu não. Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir. Eu não vou pro boteco, conversa fiada, matou carambola. Espeta é de pau em casa de ferreiro. Papagaio que acompanha, João de Barco se enrola, vira ajudante de pedreiro. Papagaio que acompanha, João de Barco se enrola, vira ajudante de pedreiro. Eu não quero sair, eu não quero sair, hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir. Eu não vou pro boteco, eu não quero sair, eu não quero, eu não. Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir. Eu não vou pro boteco, não sou mais morcego, hoje eu sou passarinho. Farinha pouca, meu pirão, sozinho. Piquinês que quer brincar com o pitbull, virou de vez, vira piquinique de urubu. Piquinês que quer brincar com o pitbull, virou de vez, vira piquinique de urubu. Moro lá no Flamengo, com prédio de fundo, em frente para o Morro Azul. Vira piquinique de urubu. Vou pedir pra dona Sula fazer frango com quiabo e um prato de hambúr. Vira piquinique de urubu, eu valer pra você. Vira piquinique de urubu. Vira piquinique de urubu. Vira piquinique de urubu. Duane, forró sacana, senhoras e senhores, na guitarra. Um, dois, três, a... Carolina! Alô, Carolina! Vamos sacudir! Vamos lá! Vamos aí! A Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Anda menina, tem um tiro no olhar. Tem um jeito adolescente que vai enlouquecer. E eu molesto que eu não vou te enganar. Maravilha, bem menina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Desconvenso que estou apaixonado por você. Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu não sei se você. Ô Carolina, eu não gosto bocado de ver. Ô Carolina, eu não gosto bocado de ver. Carolina, eu não sei se eu te falar. Carolina, eu vou amar você. De segunda, a segunda me rolou pra te ver. Quando eu te nego, você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo tão melhor, isso é pra lá. A princípio, no domingo, o que você quer fazer? Faço pedido que eu irei realizar. Olha aí, amiga, eu digo que ela só me dá prazer. Essa mina, Carolina, já vai lá. Oi! Carolina, eu não sei se você. Carolina, eu não gosto bocado de ver. Ei! Carolina, eu não gosto bocado de ver. Carolina, é certeza! Carolina! Carolina... Carolina! eu não fico bravo. Carolina, eu não diz... Oh Carolina, só quer amar você Carolina, preciso te encontrar Carolina, eu sinto um só Carolina, preciso te dizer Oh Carolina, só quer amar você Carolina, eu amo a vida, é bem difícil te esquecer Andar no dia, tem o meu olhar Tem o seu adolescente que me faz enlouquecer E o meu Deus que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu dancinho de pavê Inteligente, ela é muito pessoal Te confesso que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu sinto você Carolina, eu não vou suportar que eu te vejo Oh Carolina, eu sinto te falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Hoje eu vou te dar muito carinho Vou te dar beijinho no cantor Carolina, menina dela Menina dela Maravilha Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto um só Carolina, preciso te dizer Oh Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto um só Carolina, eu sinto te dizer Oh Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto um só Carolina, eu sinto te dizer Oh Carolina, eu só quero amar você Carolina 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 Carolina, eu sinto te encontrar 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 Carol, 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 Carol Amém. 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 E quando samba, o samba corre no sangue dela, e quando samba, o samba mora no corpo dela, E aí todo mundo para, pra olhar pra ela. Ela é caminhão, um pedaço de maçã, um arraso no pedaço É que beijinho durinho, é que beijinho amarelinho E quando o samba, o samba corre no sangue dela E quando o samba, o samba mora no corpo dela E aí todo mundo para pra olhar pra ela Vem, vem! Doidinha pra ter neném Doidinha pra ter neném Doidinha pra ter neném Doidinha pra ter neném Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá pra ter neném Vai tá, vai tá Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. 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 A dor da gente é dor de menina canhada Menino piseu, pisado O porral do mundo apenado E solta os olhos Igual o gemido calado A sombra do mal assombrado E a dor de nem poder chorar A dor da gente é dor de menina canhada Menino piseu, pisado O porral do mundo apenado E solta os olhos Igual o gemido calado A sombra do mal assombrado E a dor de nem poder chorar Homem de homens que deixe-nos amassados Mãos de torpeços tomados, amassados homens iguais Amassando a massa, mão que amassa a comida Desculpa a modelo e castiga, amassando os homens normais Mãos de homens que deixe-nos amassados Mãos de torpeços tomados, amassados homens iguais Amassando a massa, mão que amassa a comida Desculpa a modelo e castiga, amassando os homens normais Normais Amassados homens normais Normais Oi, oi, oi Oi, 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 oi Legenda por Sônia Ruberti 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 Amassando a Massa Legenda por Sônia Ruberti 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 A vista é boa e você tem que conhecer E não tem com o que se preocupar A alma na minha gente alinhada em você Já vou desligar, só vou desligar E me deu um pouco de atenção E a U3 se tem coragem de subir A famosa Mangueira Mangueira Eu me amarro, não moro lá mais com os pés Mangueira Mangueira Eu me amarro, não moro lá mais com os pés Mangueira Mangueira Eu me amarro, não moro lá mais com os pés Mangueira Eu me amarro, não moro lá mais com os pés Mangueira Eu me amarro, não moro lá mais com os pés Mangueira 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 É mesmo? Posso ficar mais um pouquinho aqui então? Você já se deixou Vou ficar mais um pouquinho então Vamos puxar gente, vamos puxar aquela Então Vamos puxar gente, vamos buxar gente, não fui te lançar E você não vê O baile estava cheio e eu não vi você chegar Tentei imaginar o que já aconteceu Eu quero te contar o baile que você perdeu E já botava o som, ai que grupo e bom A mulherada pirava no pancadão E na semana que vem eu vou levar você Se você pelo meu bem que você vai adorar é conhecer Café, S.A. Café, S.A. Café, S.A. Café, S.A. O que foi dançar e você não veio O baile estava cheio e eu não vi você chegar Tentei imaginar o que já aconteceu Eu quero te mostrar o baile que você perdeu E já botava o som, ai que grupo e bom A mulherada pirava no pancadão Na semana que vem eu vou levar você Tenho certeza, meu bem, que você vai adorar é conhecer Café, S.A. 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigada Muito obrigada, seu Jorge Meu querido e amado Compositor, amigo E grande persona Única e singular no mundo Obrigado a todos, olha aí Vocês estão pensando que vai ter moleza? Não vai ter moleza não, gente Tem baile, mas tem DJ aí Tudo que vou botar pra quebrar Muito obrigado, ó Lave a alma aí Curta a festa Axé geral, galera Axé mesmo, hein Muito obrigado aí, amor Valeu, rapaziada Alô, DJ Sacudiu Obrigado, rapaziada Obrigado.